Qual é a história de Deadpool e Wolverine até aqui? Qual é a história de todos os filmes que já tiveram a presença dos dois? Tudo o que você precisa saber que pode ser referenciado nesse terceiro filme do Deadpool que tem o Wolverine também. Pois é, nesse vídeo eu decidi trazer a história completa dos dois até aqui, até antes desse filme Deadpool e Wolverine, contando tudo, tudo mesmo pra você preparar pro filme e até você que já assistiu o filme entender melhor o que veio pra trás. Você quer saber então? Cola aqui e vambora! E fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor e pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo agora sobre Deadpool e Wolverine, sobre esse filme, mas não precisamente sobre o filme, mas pros preparativos do filme. O que você precisa saber até chegar nesse filme em todos os detalhes, e é muita coisa. Então, sem enrolar, já vamos começar, quero pedir muito que você deixe esse like, ajuda muito na divulgação, porque dá trabalho pra fazer esse tipo de vídeo, e se inscreva aí no canal, caso você queira mais conteúdos como esse, e conteúdos sobre o próprio filme também. E é o seguinte, né, Deadpool agora tá finalmente no MCU, no universo cinematográfico da Marvel, mas nem sempre foi esse caso. Pra quem não sabe, tudo começa naquele filme X-Men Origins Wolverine, né, o começo, a história inicial do Wolverine, que foi onde Ryan Reynolds estreou como Wade Wilson. Um filme que a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui em breve, mas claro que vamos falar sobre a estreia do Ryan Reynolds como o Deadpool que a gente conhece, esse Deadpool desse jeito que a gente vai ver nesse filme com o Wolverine. É, a gente teve o primeiro filme Deadpool, Deadpool 1, que foi um filme que não é do MCU, não tá dentro do universo cinematográfico da Marvel, é ali da Fox, mas com a aquisição da Fox pela Disney, eles pegaram o direito do personagem agora, com a saga do multiverso ainda em andamento mesmo na Marvel. Então tudo se conecta agora nesse filme. Mas aí com essa introduçãozinha, vamos continuar pra história do Wade Wilson, né, que é introduzida naquele filme. Ali conhecemos um mercenário que logo após pedir sua namorada Vanessa em casamento, foi diagnosticado com câncer. O Wade então concorda em se submeter a um procedimento que ativa um gene mutante adormecido em seu corpo. Os genes que dão poderes aos mutantes como os X-Men, pois é, são ativados ali nele. É assim, é ali que ele fica com aquele visual totalmente deformado, com aquele rosto totalmente alterado, mas com o objetivo de conseguir a cura do seu câncer, conseguir sobreviver. Ali somos apresentados pro primeiro inimigo dele, chamado Francis. Um cara que maltrata seus súditos e os tortura contra a vontade deles, mas sim, ele é o principal responsável por fazer aquele rosto, né, do Deadpool e tudo mais. É meio que o que acontece nesse envolvimento do Wade se propor a evoluir esses genes, se tornar um mutante. O Wade então começa a se assumir como o nome Deadpool ali, e começa sua busca pelo homem que deformou ele, o próprio Francis. No caso, né, ele não quer enfrentar sua esposa chamada Vanessa, e então ele acaba morando com uma mulher cega chamada Blind, mas claro, agora com poderes de regeneração e todas as outras coisas, praticamente imortal mesmo. Na sequência, Deadpool finalmente consegue pegar Francis e vai fazer ele pagar pelo que fez com ele, mas ele acaba sendo impedido pelo X-Men ali, o Colosso. Junto com a adolescente megassônica ali, a Warhead, eles colocam ele no lugar, fazendo com que Francis escape, mas Deadpool fica assustado com os poderes do Francis. A partir disso, Deadpool tem que bolar um novo plano pra poder derrubar o Francis. Mas algo pior acontece pro próprio Wade, pro próprio Deadpool, porque o Francis retalia e pega sua esposa Vanessa. É nisso que ele vai atrás dos super-heróis que apareceram anteriormente, do Colossus, numa mega casa ali, que inclusive é a casa dos X-Men, e seguindo a saga, ele consegue chegar até Francis e consegue realizar sua vingança. O Colossus pede pra que ele não faça isso, mas ele acaba finalizando o Francis. Ele não matar o Francis ali seria tudo que ele precisava pra ser um herói, mas o fato de ele ter escolhido matar torna ele um anti-herói, ele segue assim. Ele vira um anti-herói, que derrota chefes da máfia, chefes do crime e outras coisas, só que ele faz coisas bem sinistras com essas pessoas, coisas que heróis não fariam. Nisso, na sequência da história, depois de tanto fazer essa ação como mercenário, um grupo retalia contra o Wade e acaba matando sua esposa Vanessa. Após sua morte, o Wade tenta acabar com a própria vida, mas ele é pego ali pelo Colossus, que ainda tá tentando recrutar ele pra se tornar um X-Men. Na sequência, a partir dessa tentativa de recrutamento do Colossus, o primeiro desafio dele é enfrentar um garotinho chamado Russell. Na história, o garotinho tá sendo abusado pela equipe ali do orfanato, e a gente vê o próprio Deadpool fazendo um discurso bonito e fazendo algo imprevisível. Decidindo fazer o que é certo, ele atira na cabeça do funcionário que tá tentando capturar e prender o garoto, fazendo a coisa ficar feia pra ele ali, principalmente em relação ao pessoal que tá tentando recrutar ele pros X-Men, o Colossus. Com isso, Deadpool e Russell são levados pra uma prisão mutante e colocados em algumas coleiras mutantes que bloqueiam seus poderes. Mas enquanto isso, um guerreiro viajante no tempo chamado Cable decide voltar ali no passado, com uma tentativa de matar Russell. E o motivo dele é porque no futuro, Russell se torna um super vilão que teria matado a família dele. Deadpool, então, o protege e, a partir daí, forma uma equipe de mutantes chamada X-Force. Com a ajuda desse time, Deadpool, então, consegue proteger Russell, né, de ser morto ali pelo Cable, mas o grande problema é que com essas revelações e essas situações que estão acontecendo, tudo motiva o Russell a começar a se tornar o verdadeiro vilão, que é pra ele se tornar no futuro. E, além de tudo, isso faz com que Russell se junte com quem? Em um time com o Fanático, um cara grandão, fortão, parrudo. A partir disso, Cable chega até Deadpool e os dois fazem um acordo pra que trabalhem juntos, pra resolver esse problema. O acordo que eles fazem ali é do Deadpool ir no futuro e tentar redimir o garoto, pra que ele não seja o vilão que ele tá pra se tornar. Só que, quando acontece uma situação, Cable perde a paciência com o garoto e tá pronto pra atirar nele, Deadpool pula na frente, toma o tiro no lugar do garoto, mas por estar usando a coleira mutante e seus poderes de cura não poderem salvá-lo, ele tá destinado à morte, ele tá destinado a morrer por conta do tiro. Cable, então, viaja de volta no tempo e salva Deadpool. Russell nunca se torna um vilão e, no futuro, ele basicamente economiza o seu tempo. Deadpool, então, secretamente usa a máquina do tempo de Cable pra viajar de volta no tempo e tentar salvar Vanessa de morrer. E é assim que ela tá de volta em Deadpool e Wolverine, né, a gente vê, inclusive, nos trailers. Mas aí que a gente vai pra história do Wolverine e do Hug Jackman, que é um pouco mais controversa, bagunçada e complexa. Nós conhecemos o Wolverine de Hug Jackman pela primeira vez no filme X-Men. Ele era um mutante ali que lutava no bar, sem memória de sua vida passada, vivendo dia após dia, movendo-se de um lugar pro outro, sem nenhuma memória. Ele conhece uma jovem mutante chamada Rogue, que está sendo perseguida por Magneto e sua irmandade de mutantes. Nisso, os X-Men salvam Logan e Rogue de um ataque do Dente de Sabre, que aparece em Deadpool e Wolverine também. Mas assim, não é o mesmo Dente de Sabre que a gente encontra no filme X-Men Origins Wolverine, né, que no caso ali ele seria o irmão do Wolverine. É, Logan acorda na mansão dos X-Men, onde ele conhece o Professor Xavier, e ele relutantemente se junta à equipe pra salvar Rogue das garras de Magneto. Magneto quer usar os poderes de Rogue pra transformar todos os líderes mundiais em mutantes. Assim, depois de salvar Rogue e se juntar aos X-Men, Logan agora tem uma família, mas ele ainda quer saber as verdades sobre o seu passado. Logan, então, embarca numa viagem pra descobrir de onde ele vem, e quem colocou essas garras de metal nele, né, quem colocou adamantium no seu corpo, acaba que, coincidentemente, seu passado encontra ele. William Stryker é um homem que codificou o esqueleto de Logan e as garras de adamantium. Esse mesmo cara chega no presente na mansão dos X-Men pra poder sequestrar alguns jovens mutantes, o que faz com que Logan se junte com todos ali, até mesmo com um Magneto, pra lutar contra o Stryker. Os outros planos, inclusive, do Stryker incluem utilizar seu próprio filho, um telepata, como o próprio Professor Xavier, pra matar todos os mutantes da Terra. No final das contas, o Stryker acaba sendo vencido, sua base acaba toda sendo inundada, né, por uma destruição de uma represa, mas no meio disso, o Jean Grey, a mulher que o Logan ama ali, acaba se sacrificando, morrendo, né, pra utilizar seus poderes, pra segurar a água a fim de que os outros X-Men possam escapar. O próprio Logan e o Cyclope ficam muito arrasados com essa situação, mas durante tudo isso, Magneto, no meio da fuga, consegue levar um jovem mutante junto com ele, que é dos X-Men. Esse é o Pyro, e ele também aparece em Deadpool e Wolverine, por isso que eu tô comentando sobre ele. A partir disso, Magneto continua a sua luta contra os humanos ali, enquanto a cura, né, pra situação mutante ali é introduzida. Na sequência, Scott, o Cyclope, acaba reencontrando Jean Grey, meio que ressuscitada, só que na verdade não é ela, é a Fênix. Scott acaba sendo morto pela Fênix, e depois o corpo dela ali, destruído, acaba sendo encontrado por Wolverine e Tempestade. Logo, eles percebem que Jean Grey, na verdade, não é Jean Grey. E numa tentativa de parar os poderes dela, Professor Xavier acaba sendo morto. Com o Cyclope e Professor Xavier mortos, Wolverine acaba tendo que liderar os X-Men numa batalha contra a Irmandade de Magneto. Magneto acaba pegando a Fênix pro seu lado ali, mas logo ele percebe que ele cometeu uma atitude errada, né, de tornar ela uma arma. Wolverine, a partir disso, acaba sendo forçado a matar a mulher, que até então ele amou, pra poder salvar o planeta. Anos depois, Wolverine saiu dos X-Men e tá vivendo ali na floresta sozinho. Mas logo ele é procurado por uma jovem japonesa chamada Yukio, que tá buscando ajuda ali, né, no caso. Anos atrás, de volta na Segunda Guerra Mundial, Wolverine acabou salvando um jovem japonês ali do bombardeio de Nagasaki. O soldado, na sequência de sua vida, teve uma vida grande e cheia de sucesso, muito rico, mas agora ele tá velho e doente. Então Yukio leva Wolverine até ele, pra que ele possa agradecer ele por ter salvado ele anos atrás. Mas, claramente, ele queria alguma coisa a mais. Ele quer os poderes de imortalidade do Wolverine. Inclusive, ele faz a proposta pro próprio Wolverine ali se tornar mortal, se tornar uma pessoa normal. Logan acaba recusando e o velho acaba morrendo, mas ele fica no Japão. Ele permanece lá pra proteger a neta desse senhor de outros ataques. Só que logo ele percebe que, na verdade, ele não morreu. Ele tava trabalhando ali nos bastidores pra poder tentar drenar os poderes do próprio Wolverine. Com o principal objetivo, né, conseguir pra ele uma vida eterna, que é o que ele queria desde o início. Ele também desenvolve essa armadura sinistra samurai que ele usa pra poder lutar contra o próprio Wolverine, numa cena muito louca. Wolverine acaba salvando o dia, acaba destruindo ele, volta pra sua vida normal. Mas, no final das contas, ele acaba encontrando um velho amigo no meio do caminho, o Magneto. Wolverine acaba sendo recrutado por Magneto e o Professor Xavier, que aparentemente ressuscitou ali, pra poder lutar contra as forças malignas. Isso nos leva ao filme X-Men, Dias de Futuro Esquecido, onde gigantescos robôs sentinelas estão aniquilando a maioria da humanidade e dos mutantes. Sendo que os sobreviventes ali, tanto humanos quanto mutantes, vivem em espécies de campos de concentração agora. Magneto, né, se juntou aos X-Men e eles acabam ali elaborando um plano de fazer com que Wolverine volte no tempo pra alterar todo esse resultado aí que eles tiveram no futuro. Wolverine volta no tempo e acaba encontrando as versões mais jovens do Professor Xavier e do Magneto. E também a gente vê ele, né, aparecendo em X-Men Primeira Classe, nesse retorno dele do tempo. Wolverine tem o objetivo de colocar Professor Xavier e Magneto juntos numa época que eles não se dão bem. E juntos eles precisam impedir Mística de matar o criador das sentinelas, dos robôzões lá. Porque o seu assassinato foi o que inspirou o governo a começar o programa, né, de sentinelas, que causou tudo aquilo ali no futuro. Eles conseguem sucesso e Logan acaba acordando num futuro onde tudo tá ok. E inclusive personagens como Jean Grey e Scott, né, os Cyclopes, estão vivos. Essas mudanças fazem filmes como X-Men Origins Wolverine não estarem inclusos no canon mais. Mas na sequência, em X-Men Apocalipse, a gente consegue ver o que acontece com Wolverine nessa linha do tempo diferente. A gente vê que no filme anterior, quando Wolverine foi enviado pro passado, sua consciência foi enviada pro seu corpo mais jovem. E no fim de X-Men Dias do Futuro Esquecido, sua consciência foi pro seu futuro, pro seu corpo do futuro, e ele acordou num novo futuro ali que tudo tava dando certo. Mas a sua consciência mais jovem ficou ali no passado, e viveu uma vida nessa nova linha do tempo que nos leva para um novo futuro do Wolverine. É, é uma loucura, eu sei, por isso que eu disse que é bagunçado, mas vamos continuar. Então, em X-Men Apocalipse, que os eventos acontecem no passado, mas ainda depois dos eventos do filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, descobrimos que Wolverine ainda continua no programa Arma X, mas nesse futuro são versões diferentes ali do Cyclope, da Jean e do Noturno, que tiram o Wolverine ali da sua jaula, né? Wolverine então surta, mata todos aqueles guardas e pessoas que mantiveram eles e os mutantes ali presos por muito tempo, e depois disso, a própria Jean Grey ajuda ele a se lembrar quem ele verdadeiramente é. Logan é destinado a esse futuro, onde termina o filme X-Men Dias do Futuro Esquecido, onde tudo tá de acordo, tudo tá bonitinho, mas claramente nem é tudo maravilhoso, e nesse futuro também acontece um apocalipse. O que nos leva pro filme Logan, que a gente vê ele mais velho ali, no mundo onde aconteceu um apocalipse, se a maioria dos mutantes morreu, não nasceram tantos mutantes, Logan e Professor Xavier, agora os que restaram, né? Passam a viver no México, e Logan passa a trabalhar como um motorista de limusine, um negócio tipo mais normal. Mas ali a gente consegue entender que o sangue do Logan foi utilizado pra criar um tipo de mutante que tem praticamente os mesmos poderes que o Wolverine, e a gente conhece a X-23. Charles Xavier vem se comunicando com ela então, né? Por telepatia ali, pela sua mente, e quando os caras maus aparecem ali na casa deles pra poder tentar pegar a X-23, a Laura, que é o nome dela, a gente tem uma grande luta entre basicamente pai e filha, né? Matando vários ali, cenas sinistras, Wolverine meio que voltando à ativa. A partir disso, Logan, Professor Xavier e Laura conseguem encontrar um refúgio numa casa ali, numa fazenda, mas o grande problema é que os inimigos ainda conseguem encontrar eles, e eles levam pra lá, né? Um clone do Wolverine que acaba matando o Charles Xavier. Logan e Laura, os que sobraram então, acabam tendo que seguir, eles vão até a divisa com o Canadá, mais acima, bem ao norte, né? Nos Estados Unidos, onde eles encontram um local chamado Éden, meio que um refúgio pra jovens mutantes ali. Logan, então, entra numa batalha brutal com o seu clone, né? Feito pelos inimigos, e acaba que esse clone destina ele à morte. Ele crava ele ali num pedaço de árvore, né? O pedaço de madeira atravessa ele, num momento em que os poderes de regeneração do Logan estão cada vez mais fracos. Laura consegue matar o clone ali do Wolverine com uma arma com bala de adamantio bem na cabeça, mas ela ali encontra Logan no seu leito de morte, seu pai. Ela, então, acompanha os seus últimos momentos, chorando enquanto Logan morre. E foi aí que a história teria se encerrado. A partir desse momento, o próprio Hugh Jackman disse que não teria interesse em continuar com o Wolverine mais, só que Ryan Reynolds acabou convencendo o ator a continuar meio que pra mais uma jornada. Eles foram bem cautelosos pra dizer que acontece antes dessa situação do Logan aí. E justamente um dos pontos que motiva a aceitação de Hugh Jackman em voltar nesse filme é a conexão de Fox com Marvel, né? A partir do momento que a Disney comprou a Fox, tudo se conecta ali, num momento alto em que a Marvel tá abordando muito sobre multiverso. Só que assim, a gente trouxe um resumo das histórias ali, tanto de Deadpool quanto de Wolverine, e toda essa complexidade bagunçada, só que tem mais ainda, porque, como eu disse, tem a questão multiversal ali da Marvel que a gente precisa trazer aqui, porque é um ponto que você precisa saber também antes de assistir Deadpool e Wolverine. Nos trailers de Deadpool e Wolverine, a gente vê que o Wade, o Deadpool, acaba sendo preso por agentes da TVA, uns caras armados ali e tudo mais, que pra quem não sabe o que é a TVA, ela foi introduzida na série Loki. Essa série tem um ponto de partida no ponto em que o Loki, num dos filmes dos Vingadores, acaba roubando o Tesseract, que dá pra ele o poder de escapar, só que isso faz ele mudar de linha do tempo, né? Isso causa um problema nas linhas temporais, e existe uma agência, uma autoridade pra regular essas mudanças temporais, que é a própria TVA. Basicamente, a TVA não pode deixar essas mudanças de linha do tempo aconteceram. O cara sai de uma linha do tempo e ir pra outra. Por isso, eles vão atrás do Loki naquela linha do tempo que ele foi parar e prendem ele. Eles apagam a linha do tempo que ele tava até então, porque ela é destinada a isso, por conta dessa incoerência ali, e o Loki é levado à sede da TVA pra ser julgado e, se possível, também ser apagado ali, né? O nome que a TVA usa, né? Apagar uma linha do tempo, apagar uma variante, que no caso é esse Loki aí, o nome é podar, né? Que seria deixar de existir. Só que aí tem uma questão, quando uma linha do tempo é podada, os remanescentes dessa linha do tempo acabam caindo num local chamado vazio. É o vazio das linhas do tempo ali, né? Que a gente vê em Loki e também vai ver, pra quem não assistiu ainda, né? Nesse filme Deadpool e Wolverine. É um local importante, inclusive. Ali, eles vão encontrar algumas variantes que foram podadas das suas linhas do tempo. Basicamente isso. Ali, a gente vai ver algumas versões diferentes de alguns super-heróis e alguns super-vilões também. Inclusive, interpretadas por atores diferentes, aí que vem algumas aparições. Mas uma grande questão é que no vazio existe um grande monstro que é uma nuvem roxa gigante chamado Alioth. Ou você pode falar Alioth em português, né? Ele meio que consome todos os remanescentes dessas linhas do tempo que foram podadas. O trabalho dele é limpar esses remanescentes que foram parar ali no vazio. É um outro ponto importante também pra esse filme Deadpool e Wolverine. Mas assim, continuando a história de Loki, né? Chegando na TVA e não sendo podado, Loki acaba entrando numa jornada pra descobrir a verdade sobre os Guardiões do Tempo. Que seriam supostamente os caras que governam a TVA e também o multiverso. Os que controlam e mandam em tudo, né? Na verdade, Loki acaba descobrindo que esses Guardiões do Tempo não existem. São uns robôs ali que eles fingem. É um mito criado também. E tudo é, na verdade, controlado por um único cara chamado Aquele que Permanece. Ele que, na verdade, é uma variante do Kang, o Conquistador. Que é o vilão que aparece no filme lá, Homem-Formiga e a Vespa Contumênia. Mas continuando sobre a situação do Loki, na história, Loki acaba sendo podado eventualmente. E isso faz com que ele vá parar no vazio, junto com suas várias variantes que ele encontra ali, que inclusive ajudam ele a meio que parar o Allioth. A nuvem roxa lá que quer consumir tudo. E justamente dentro do próprio Allioth, eles encontram uma porta pra meio que uma cidadela que tem ali dentro. Meio que a cidadela do fim dos tempos, né? A casa daquele que permanece. O cara lá que controla tudo. Em volta da cidadezinha, a gente tem a linha do Tempo Sagrado, que é um conjunto de linhas do Tempo aprovadas, né? Que estão correndo de acordo. Que seguem os eventos paralelamente com as outras, tá? De acordo com o que eles querem. De acordo com o que aquele que permanece quer. Loki acaba confrontando o aquele que permanece, né? Porque as linhas do Tempo, essas linhas do Tempo aprovadas ali, não permitem que as pessoas sejam livres. Mas o cara que governa tudo, aquele que permanece, ele insiste que ele não pode deixar com que tudo seja livre, com que as variantes passem. E parar com essa batalha contra a expansão do multiverso. Porque tudo pode bagunçar e causar a destruição total de todas as linhas do Tempo. Loki, então, acaba encontrando uma resolução, no final das contas, na série dele, né? Pra meio que tirar aquele que permanece do poder e ainda assim manter as linhas do Tempo funcionando. Basicamente, é Loki, agora que senta no fim dos tempos, é Loki que controla tudo aquilo. Com isso, ele junta as linhas do Tempo e cria uma árvore multiversal que vai permitir com que o multiverso e as linhas do Tempo possam se expandir de uma forma mais livre, que é o que ele queria. Meio que a TVA agora, então, assume esse papel de manter essa árvore multiversal. Mantendo ela saudável e prevenindo, né, com que algumas variantes do Kang possam tentar chegar ao poder. Eles também têm um papel de impedir com que incursões aconteçam, que é algo que a gente vê no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Uma incursão seria, basicamente, quando os universos se colidem. E parece que é isso que a gente vai ver no filme Deadpool e Wolverine, né? A incursão entre o universo da Fox e o universo da Marvel ali se juntando. Sim, basicamente, é isso que você precisa saber. A gente vai ter aqui um vídeo, sim, explicando o filme Deadpool e Wolverine, trazendo detalhes e um monte de coisa que você pode não ter percebido. Então, se inscreva no canal pra você não perder. Deixa esse like que ajuda muito na divulgação, um vídeo que dá muito trabalho pra fazer e ajuda as outras pessoas também a entenderem tudo antes de assistir esse filme, né? Porque vão conseguir entender em detalhes. Muito obrigado você que assistiu até o final. E no mais, é isso aí. Já já eu tô de volta. Um abraço. Fui!